Primeiro vídeo do ano sobre diabetes e hoje a gente vai conversar sobre diabetes e viagem, especialmente viagens de verão, que no caso, vocês sabem que recentemente eu fui pra praia e trouxe as melhores dicas para vocês. Pra esse vídeo não ficar muito gigantesco, já vamos começando com as dicas essenciais, especialmente pra quem vai pegar avião, mas é importante você sempre carregar com você um laudo médico e a receita das suas insulinas. Se você vai pegar viagem de avião, especialmente viagens internacionais, é sempre importante que você carregue um laudo médico pra você poder transportar os seus insumos de diabetes na sua mala de mão com você. Eu, particularmente, sou uma pessoa que nunca despacho bagagem quando eu viajo, eu prefiro não fazer isso, porque eu acho que é mais prático carregar só o que tá comigo ali na minha mão. E mesmo se eu for despachar bagagem, eu levo junto comigo no avião todos os meus insumos de diabetes. Não, eu não levo só uma quantidade pra uma semana, enfim, eu levo todos os meus insumos junto comigo no avião pra não correr risco de extravio da minha bagagem e eu perder metade dos meus insumos, então eu sempre carrego comigo. E pra você carregar os seus insumos com você, eu vou confessar que, assim, nunca me pediram esse laudo, mas é sempre importante você estar com ele na sua mão pra você não correr nenhum risco de ninguém deixar você entrar no avião com as suas seringas, as suas insulinas, os seus medicamentos. Então é importante esse laudo médico, se for pra viagem internacional, ele estar em português e inglês. Se for pra viagem nacional, somente em português já é suficiente. Mas nesse laudo vai precisar constar que você é diabético tipo 1, esse laudo tem que ser prescrito pelo seu endocrinologista e ele tem que constar também toda a lista de insumos do que você está levando. Então, seringa, caneta, agulhas, insulinas, medicações e todas as outras coisas que você possa vir a precisar. No caso de quem usa bomba de insulina, esse laudo também precisa estar descrito que a pessoa não pode passar no detector de metais, que precisa de revista manual. Então, conversa bem com o seu médico pra que ele faça esse laudo com você antes de você poder viajar. Esse laudo precisa ter data. Eu costumo sempre levar datado, porque senão eles reclamam, né? Vai que dá alguma coisa. Então eu sempre coloco a data perto do dia da viagem pra que eles saibam que aquela receita é recente e que tá tudo certinho ali comigo. E as receitas das insulinas é sempre importante você carregar com você porque vai que acontece de você precisar comprar insulina. Aí você precisa ter a receita, né? Porque vai que você vai pra algum lugar que eles não vendem insulina sem receita. Eu sei que se for viagens internacionais, normalmente eles exigem a receita de um médico local, né? De um médico daquele país. Assim, eu aconselho você a já levar a quantidade de insulina de sobra pra você não precisar comprar. Mas caso aconteça algum imprevisto e você precise comprar a sua insulina, normalmente você vai ter que primeiro ir na farmácia e ver qual tipo de receita que eles aceitam e se eles aceitam a sua receita do médico do Brasil ou se eles querem uma receita de um médico local. Mas é bom você já levar com você, porque aí se eles aceitarem a receita do Brasil, tá tudo certo e você tá lá com a sua receita junto com você. A segunda dica, essa dica eu acho que é uma das mais importantes pra sua vida, não somente pra você que vai viajar pra um lugar quente, de praia e tudo mais, mas é que você precisa se hidratar muito bem. Não se você só estiver viajando, eu acho que se você tá na sua casa também, é legal você beber bastante água, porque água é o que compõe 75% do nosso corpo, então por favor, beba água. Mas se você estiver numa viagem de praia, se você não souber disso e está sabendo agora, os diabéticos têm uma tendência maior à desidratação, porque se o nosso controle glicêmico não estiver adequado, obviamente você tem que cuidar disso antes, mas se o seu controle glicêmico não estiver adequado, você tende a urinar mais, a suar mais, porque seu corpo fica tentando liberar essa glicose de alguma forma e aí ele acaba liberando por líquidos, né, por meio de líquidos. Então, a gente tem uma tendência maior a se desidratar. E no calor, né, não vou nem falar que a gente sua bastante, quando a gente sua, a gente libera também minerais e outras coisas que o nosso corpo precisa e se a gente não repor essa água, a gente acaba ficando desidratado. Toma cuidado, beba bastante água, especialmente se você estiver na praia, beba muita água pra você não correr risco de se desidratar. Tudo bem! A nossa próxima dica tá em conjunto com essa dica de hidratação, porque, né, se a gente não ficar atenta à nossa glicemia, a gente vai acabar tendo uma descompensação, né, glicêmica, e aí pode acontecer de acarretar uma desidratação. Então, o que eu digo pra você é, atente-se muito bem à sua glicemia. Fica medindo, gente. Não tem essa de que, ah, tô de férias, eu tiro férias do diabetes. Eu já falei pra vocês diversas vezes lá no meu Instagram que você tira férias, mas a sua doença não. Então, a gente tem uma condição de saúde, a gente precisa cuidar dela mesmo quando a gente tá de férias. E eu acho que, assim, a gente tem que cuidar dela até melhor quando a gente tá de férias. Porque você quer estragar suas férias por uma hipoglicemia severa? Você quer estragar suas férias por uma hiperglicemia que vai te deixar com dor de cabeça e passando mal? Não, né? Então, beça bastante a sua glicemia. Se você estiver usando sensor de glicose, faz uso desse sensor, pelo amor de Deus. Fica olhando a sua glicemia lá, acompanhando, pra fazer as correções caso necessário. Se você não tá usando sensor, coloca alguns alarmes no celular pra você medir a glicemia durante o seu divertimento lá. Cinco segundos que você parar pra medir a glicemia, meu amor, não vai estragar a sua viagem. Então, meça a glicemia com mais frequência pra você evitar ter episódios aí de hiper, de hipo e manter a sua glicose controlada pra você poder aproveitar bastante a sua viagem. E essa dica também nos leva a armazenar corretamente tanto as insulinas que a gente ainda não utilizou, que a gente levou pra nossa viagem lacrada, porque sim, temos que levar insulinas extra como as insulinas que a gente já está utilizando. Normalmente, quando a gente faz viagem pra lugares muito quentes, a gente corre o risco da nossa insulina perder o efeito. Ela fica com um efeito ruim ou ela acaba estragando mesmo o líquido, né? A insulina em si. Por quê? Temperaturas muito altas, exposição solar, troca de temperatura muito brusca, porque isso acontece direto quando a gente tá no verão especialmente, porque a gente entra num lugar que tem ar-condicionado, tá super fresco no lugar que você tá até passando frio, quando você sai tá 45 graus do lado de fora, então é legal que você se atente bastante à ação da sua insulina se ela não tá perdendo o efeito e também que você leve insulinas extra pra que você não corra o risco de perder o efeito dessa insulina que você tá usando e não ter outra insulina pra repor, né? E como eu falei pra vocês, pode ter muita dificuldade de comprar insulina no lugar que você tá viajando. As insulinas que a gente tá utilizando, a gente não precisa armazenar na geladeira, eu já falei isso pra vocês, é até ruim, porque a gente ficar tirando e colocando na geladeira vai fazer com que a insulina fique mudando de temperatura muito bruscamente e aí faz com que ela perca o efeito. A gente pode se encarregar com a gente e o que eu digo pra vocês é o seguinte, se você é, por exemplo, usuário de bomba de insulina ou de caneta mesmo, guarda a sua insulina num lugar arejado, debaixo de sombra, tá? Não pode deixar a sua insulina no sol, mesmo que esteja dentro de uma bolsa, porque é até pior, porque se você deixar no sol dentro de uma bolsa, aquele calor vai ficar abafado lá em cima da insulina e vai meio que cozinhar a insulina lá no sol. Então, deixa debaixo de alguma sombra, num lugar arejado. Se possível, sabe sachezinho em gel, de gelo? Eu vou mostrar pra vocês aí uma imagem de como que é esse sachê. Você leva eles congelados lá pra sua praia, coloca debaixo da bolsa, alguma coisa assim, distante da sua insulina. Porque você também não pode deixar muito perto da insulina pra ela não cristalizar e não congelar, tá? Então você deixa esse gelo próximo de onde está a insulina, só pra manter a temperatura do ambiente, pra não deixar a insulina muito quente. Não coloca o gelo diretamente na insulina e também não coloca a insulina muito perto, assim, de onde está o gelo. Deixa só o gelo em volta, assim, pra que a temperatura se mantenha. Por quê? A nossa insulina, ela não aguenta temperaturas acima de 30 graus. Então se a gente está em algum lugar que está fazendo mais do que 30 graus, é legal a gente tomar bastante cuidado com isso. E as insulinas que a gente está levando lacradas, eu já expliquei pra vocês que é legal você manter numa geladeira. Se você não tiver uma geladeira, mantenha num frigobar, só que longe, distante da parte onde sai diretamente o ar gelado desse frigobar ou dessa geladeira que você vai deixar. Numa geladeira convencional, a gente deixa sempre em cima da gaveta de legumes, tá? Porque ali é o lugar perfeito. Não é legal você deixar a insulina na porta da sua geladeira, porque, de novo, alteração de temperatura o tempo inteiro, pessoas abrindo a porta da geladeira e fechando, então não é legal você deixar na porta. E deixa sempre próximo da gaveta de legumes ali, onde não está congelado em volta e num lugar onde a temperatura vai ficar estável por bastante tempo. Então, se você está viajando, deixa suas insulinas no frigobar e pensa bem nisso, porque essa é a parte mais importante, de você ter insulina boa ainda, pra você poder usar caso, né, aconteça alguma catástrofe aí com a sua insulina, e ter insulina zestra também, pra caso você, por exemplo, não consiga voltar no tempo que você programou da sua viagem, né? Imagina, você tem que ficar alguns dias a mais. Então, mantenha essa insulina aí do jeito que tem que ser. Pra bomba de insulina, que foi o meu caso, eu sempre deixei ela dentro de um saquinho impermeável, né, de uma bolsinha impermeável, e dentro da minha bolsa, num lugar mais arejado, mais fresco. Eu fazia sempre isso. Eu colocava, por exemplo, lá no resort que eu fiquei, eles tinham garrafas, que eles davam garrafas pra você colocar água com gelo, e aí eu colocava água com gelo nessas garrafas e deixava próximo da minha bolsa, onde estava guardada a bomba de insulina. E com isso eu conseguia manter bem a temperatura da bomba. A última dica, e essa eu acho que é uma das mais importantes, é leve sempre com você, pelo menos o dobro de insumos do que você vai utilizar na sua viagem. Nessa última viagem que eu fiz, como vocês sabem, eu sou usuária de bomba de insulina, e a gente faz troca de cânulas a cada três dias. Eu levei umas cânulas extra, e ainda bem que eu levei cânula extra, porque eu usei. Porque como ficar nessa de ficar suando, entrando na água e saindo, entrando na água e saindo, entrando na água e saindo, duas cânulas minhas descolaram, no segundo dia de uso. Que merda, hein? E se eu não tivesse levado cânula extra, que inclusive eu não levei o suficiente, porque no retorno da viagem eu voltei sem nenhuma cânula, então mesmo levando cânula extra, eu voltei sem nenhuma. Eu acho que eu corri um risco muito grande, eu tinha que ter levado muito mais do que o que eu levei pra trocar. Se você usa seringa, caneta, qualquer coisa, leva bastante, porque pode acontecer de estragar, pode acontecer de cair. Imagina você que usa seringa, tá com um frasco de insulina de vidro na sua mão lá, pegando a insulina do frasco, e você deixa o frasco cair, quebra o frasco de vidro. Não sei. Então leva insulina extra, pelo amor de Deus, pra você não correr risco de passar nenhum perrengue pela viagem. Se você usa caneta também, leva bastante insulina. E essa é a dica mais importante, leva muitas fitas de glicosímetro. Porque pode dar pau na rita. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Leva muita fita, que no caso é a tira reagente, que a gente chama de fita, carinhosamente, porque essas fitas dão muito problema, especialmente de você sair na água, às vezes você não secou a mão direito, e aí a glicemia não tá certa, você não mediu direito. Tem que secar direitinho a mão, lavar direitinho a mão, você vai precisar repetir o teste. Então leva muito insumo pra você não ficar com medo de dar algum pau na sua viagem. Essas foram as minhas dicas pra você que tá viajando aí. E eu espero que eu mesmo assista esse vídeo, na próxima viagem, porque eu não quero levar cânulas insuficientes que nem eu levei dessa última vez, né? Pra não correr risco. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque todas as quartas-feiras a gente fala sobre diabetes. Curte e me segue em todas as redes sociais. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!